Na hora de abastecer o carro, uma das preocupações dos motoristas é com a qualidade dos combustíveis. E quem fiscaliza o produto para que ele não seja adulterado é a Agência Nacional do Petróleo. Na semana do Dia Mundial do Consumidor, fiscais da ANP aproveitaram para informar aos motoristas sobre seus direitos. Isso aqui é até novidade para mim, que eu não sabia que existia um jeito de saber que a gente não está sendo lesado. Neste posto do Gama, no Distrito Federal, fiscais da ANP analisaram se as bombas estão registrando a quantidade certa de combustível, além de fazerem testes da qualidade da gasolina vendida. É importante para a gente ver e mostrar, inclusive para os nossos clientes, que a gente trabalha de uma forma transparente e mostrar a qualidade do nosso combustível. A fiscalização é feita diariamente em postos de todo o país. São fiscalizados vários aspectos, inclusive visuais, ou seja, a indicação do posto, a qualidade do combustível também, o volume do que sai da bomba, questões documentais sobre a autorga. A ANP conta também com equipes que fazem a coleta de amostra de combustíveis nos postos para fazer o teste de qualidade em laboratório. Quando o produto apresenta algum tipo de adulteração, a equipe de fiscalização é acionada e, se o problema for comprovado, o posto é interditado. Antes de abastecer, é importante que o consumidor verifique se o posto tem este selo de autorização da ANP, fixado em todas as bombas. Se encontrar alguma irregularidade, ele pode ligar e fazer uma denúncia à agência. A ANP tem um 0800, é o centro de relacionamento com o consumidor. O que acontece? Ligou, a ligação 0800 já está dizendo que é de graça, ele vai pedir que a ANP se dirija ao posto tal que teve algum problema com combustível. E a ANP, certamente, ela irá atendê-lo e ela vai dar resposta, inclusive, a ele. E se ele quiser pedir o anonimato, pode pedir que nós vamos preservar esse direito dele.